Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos pela misericórdia de Deus descansem em paz. São Vicente de Paulo, rogai por nós. Ó Deus, que para o socorro dos pobres e formação do clero, enriquecestes o presbítero São Vicente de Paulo com as virtudes apostólicas. Fazei-nos animados pelo mesmo Espírito, amar o que ele amou e praticar o que ensinou. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Um abraço especial a toda a sociedade São Vicente de Paulo, que hoje celebra São Vicente. Que Deus inspire o coração de todos vocês, vicentinos, na prática e no serviço da caridade. Recebo nosso abraço de gratidão pelo trabalho de todos aqui na Diocese de Formosa e em todo o mundo, cuidando dos abrigos, cuidando dos pobres, zelando daqueles que são retratos do Cristo sofredor, que se entregou por nós na cruz como o grande pobre de Deus, que veio libertar-nos da pobreza, miséria e tudo mais no Espírito, para a riqueza espiritual e a esperança do céu. Hoje eu quero te pedir para inscrever no nosso canal do Youtube, Dom Adair José Guimarães. Esse programa é postado lá todos os dias, pontualmente, à meia-noite. E se você começa a partilhar esse programa a partir dessa nossa plataforma, daqui a um tempo ficará mais fácil para não termos que compartilhar em tantos grupos esse programa que nos subtrai tanto tempo. Eu te peço essa colaboração. Acesse o nosso canal, se inscreva nele, e você poderá também ativar lá o sistema de comunicação para receber os comunicados das nossas transmissões de missas, palestras e do nosso programa Oração da Manhã, que, repito, todos os dias, à meia-noite, está disponível no nosso canal. Quero lembrar a todos que, se Deus quiser, no ano que vem, a comunidade Coração Fiel, através da rádio Coração Fiel, onde o nosso programa é produzido há 12 anos, sem faltar um dia sequer. Nós vamos realizar um dia de adoração com toda a família da Oração da Manhã. Era para ter sido feito no ano passado, depois adiamos para este ano, e não deu certo em razão do problema sanitário que nós vivemos. e dizer para você, ouvinte, desta emissora, de diversas emissoras que nos escutam, os que nos assistem pelas nossas mídias sociais, que você é a razão de ser deste programa, tão humilde, tão pobre, feito apenas com amor e com muita fé em Deus e amor também à nossa Santa Mãe Igreja. Eu gostaria, prezado ouvinte, que você se tornasse um grande intercessor pela Igreja. O mundo passa por muitos problemas, por muitas incertezas, e a Igreja, na sua visibilidade humana, através de nós batizados, ela também sofre as consequências do mundo, as consequências das ideologias. Nós temos muita gente na Igreja que não crê mais na doutrina da Igreja, que não crê mais nos ensinamentos da tradição da Igreja. Em nome do quê? De uma liberdade e de uma adaptação à Igreja aos novos tempos. Olha o perigo, olha onde mora o perigo. A Igreja não é para ser adaptada a nenhum sistema de ideologia. A Igreja é Cristo, Cristo ressuscitado. A Igreja precisa ser luz no meio das trevas. Nós não podemos pensar que a Igreja é para agradar o ser humano no seu sofrimento, nos seus dramas. Não, a Igreja é para ser gotas de misericórdia, de esperança, de fraternidade e de amor nos corações. Daí nós precisarmos orar pela santidade da nossa Igreja, para que tantos e tantos irmãos e irmãs nossos que veem a Igreja com os óculos da ideologia ou de um relativismo, isso está muito presente, que eles possam ser tocados pelo Espírito de Deus e entender que a Igreja precisa ter uma linguagem, não do mundo, mas uma linguagem que fecunda o coração daqueles que estão no mundo buscando um sentido para a vida fora da realidade. Essa realidade do mundo, ela não é capaz de preencher o coração das pessoas. Hoje, como é uma segunda-feira, dia de rezarmos pelos mortos, de visitar o cemitério, vamos aproveitar para ter esta preocupação de rezar pela santidade dos católicos, dos membros da Igreja, das nossas paróquias, nossos grupos, movimentos, pastorais, que a gente retome esse caminho de esperança, caminho de bênção. E a você, meu irmão sacerdote, fiel à Igreja, não tenha medo de ser o sacerdote que você é. Não tenha medo de ser o sacerdote que agrade a Deus. Você não foi feito padre para agradar o mundo e muito menos a si mesmo, como nos ensina o grande e venerável e saudoso bispo e invenerável memória, Fulton Shinn. O sacerdote não se pertence. Nós não podemos ceder a nossa fé a esses incrementos maliciosos, destruidores da fé que vão entrando no mundo. Hoje, lembrando esse grande padre, São Vicente de Paulo, sepultado em Paris, onde está seu corpo exposto lá na sua igrejinha, pobre e humilde. Olhando para este homem, que teve uma grande preocupação com a formação dos sacerdotes, peçamos a intercessão dele, não somente para o nosso trabalho com os pobres, mas para rezarmos pelos seminaristas, pelos sacerdotes e pela santidade do nosso povo cristão católico. Que Deus nos ajude a caminhar nesse grande amor dele por nós e vivendo a caridade dele para com os pobres e pequenos. A antífona da comunhão da Santa Missa desse dia de São Vicente nos traz o Salmo 106. Demos graças ao Senhor por suas misericórdias, por suas maravilhas em favor dos homens. Deu de beber aos que tinham sede, alimentou aos que tinham fome. A igreja católica sempre foi devotada à caridade para com os que sofrem. Basta lermos a patrística, a vida dos grandes santos, a partir dos atos dos apóstolos, que nós vamos ver a prática dos católicos da igreja sempre levando em conta os que sofrem, as viúvas, os órfãos, os pobrezinhos, os que necessitam do nosso amor, da nossa solidariedade. E aqui eu repito o que falo sempre no nosso programa. Para realizarmos a nossa devota caridade aos nossos pobres, não precisamos de ideologias. Há muitas teologias cheias de embustes ideológicos que acabam por tirar a piedade da igreja, tirar esta fecundidade das nossas paróquias, porque foge daquilo que é de Deus para ficar naquilo que é humano. Quando nós pregamos a nós mesmos na igreja, o povo foge. Quando nós pregamos convicções ideológicas, o povo vai embora. O povo tem um senso da fé e nós, padres, precisamos estar atentos a isso. Se nós começarmos a pregar doutrinas humanas, coisas nossas, mentalidades nossas, convicções sociológicas, filosóficas, históricas, etc. nós ficamos sem o povo. O povo vai à igreja para escutar as coisas de Deus. O povo vai à igreja para rezar. Sempre me dizia um padre isso. O povo vai à igreja para rezar. Isso mesmo. E quando o povo encontra uma igreja que adora o Santíssimo, o sacerdote que prega as verdades eternas, que ensina o povo a viver o catecismo, as virtudes, os mandamentos da lei de Deus, a servir a Deus, a igreja enche. Porque o nosso povo está carente, necessitado dessas grandes bênçãos que são as coisas santas, as coisas celestes. Não vamos trocar a nossa missão de evangelização, a nossa catequese, por ensinamentos bobos, antropológicos, desconectados daquilo que é a verdade da igreja. A igreja tem tudo que nós precisamos para viver bem, como leigos, como religiosos e como sacerdotes. E tem tudo para nos ajudar a viver a nossa missão sacerdotal de maneira adequada, de tal forma que, quando chegar o nosso último dia, nós possamos ter uma prestação de contas a Deus de forma objetiva e santa. Que São Vicente de Paulo, esse homem apóstolo, apóstolo dos pobres, apóstolo da verdade, sacerdote probo, amoroso com a sua missa diária, com seu breviário, com seu amor à Nossa Senhora, com a sua devoção, com a sua caridade, que ele nos inspire para não deixar que os nossos trabalhos, que o nosso ministério seja chafurdado nesta realidade mundana que não agrada a Deus e que tem como objetivo e missão estragar a fé dos cristãos e, de bandeja, levar a nossa igreja a um turbilhão de relativismo e de tantas misérias. Deus nos abençoe, nos guarde e nos leve a amar profundamente a nossa Santa Mãe Igreja Católica. Senhor nosso Deus e Pai, dai-nos a graça de viver o exemplo de São Vicente de Paulo. Abençoai a nossa igreja, todos os serviços de caridade, todas as pastorais que servem, os pobres, os pequenos. Abençoai de modo muito especial a sociedade de São Vicente de Paulo, todos aqueles que trabalham nesse grupo tão importante, zelando dos pobres, dos que sofrem. Dai-nos, Senhor, um coração de justiça, um coração de amor aos que sofrem, o zelo por aqueles que tanto precisa de nós nas nossas paróquias, que precisam do nosso cuidado, do nosso zelo. Dai-nos, Senhor, a graça de sermos uma igreja pobre, uma igreja despojada das vaidades nos seus membros. Dai-nos, Senhor, a graça de olhar para Ti e entender que o nosso caminho é o céu e que o caminho para o céu deve ser todo ele vivido na prática das virtudes que tão bem viveu São Vicente de Paulo. Amém. Pela intercessão de São Vicente de Paulo, o apóstolo da caridade, venha sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz, prezado ouvinte, e até amanhã, se Deus assim nos permitir.